Olá, boa noite e sejam muito bem-vindos. Chegou a sexta-feira, hoje é dia 17 de março e é muito bom ter a sua companhia aqui no SBT Brasil, na segunda edição. Eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal? Imagina um homem conseguir se envolver com mais de sete mulheres, chegando a ficar noivo de pelo menos quatro delas ao mesmo tempo, pois é uma das vítimas que descobriu o golpe, contou como ele se virava para enganá-las. Eu tomava café com um, saía para almoçar com outro, não achava comum e cantava com outro. E aí, você costuma comprar pela internet? Gosta da facilidade do mundo virtual? Costuma comprar o quê? Eu gosto de comprar de tudo, roupa, biju, sapato, de tudo um pouco. Mas é bom tomar alguns cuidados antes de aproveitar as várias opções de lojas online que aparecem por aí, inclusive em redes sociais, viu? Ainda mais nessa semana, com as promoções do Dia do Consumidor, que acaba se estendendo ali até domingo, olho vivo. Gosta de cerveja e de cerveja artesanal? Bruno Silveira, você tem uma dica boa aí para o fim de semana? Eu tenho uma dica ótima, Vivi, aqui no Gazapark. Está acontecendo mais uma edição da Beowick, que vai trazer cervejas artesanais de todos os gostos para os amantes aqui do Distrito Federal. Muitas variedades, muitas cores e também dicas de harmonização de pratos com cervejas. Tudo isso daqui a pouco no jornal. Eu volto para mostrar como é que está a feira e essas dicas para o nosso público. O mínimo diferente. Obrigada, Bruno, até já. E tem muito assunto importante para a sua vida. Então fica comigo, a gente conversa melhor logo depois do intervalo. É coladinho, me espera. Olha só que situação. Um bandido fingiu ser um cliente, abasteceu o carro e aí depois assaltou a frentista. Mas repara, ele nem se deu trabalho ali de sair do carro. O ladrão de 31 anos chegou ao posto de gasolina, pediu para abastecer. Aí depois, na hora de receber o troco, anunciou um assalto com uma arma e levou o dinheiro que estava com a frentista ali, quase 500 reais. Você reparou que o moço passou ali, um outro funcionário, e aí ele nem reparou que ela estava sendo assaltada. Ele foi super discreto, né? O crime foi no Noroeste, nesta quinta-feira. O homem não tinha passagem pela polícia e foi preso no setor de mansões de Sobradinho 2. Ele disse ser viciado e confessou que usaria o dinheiro para comprar drogas. O ladrão estava com um saco de cocaína e pode responder também pelo crime de tráfico. Está aqui no DF a maior favela do Brasil. O Sol Nascente ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro, em número de casas. Quem mora no Sol Nascente convive com sérios problemas de falta de estrutura. Na região, que em 2019 se tornou oficialmente uma cidade, ainda falta o básico para a maioria dos moradores. Com 32.081 domicílios, Sol Nascente se tornou a maior favela do país. O levantamento é uma prévia do Censo de 2022 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, indica que a 32ª região administrativa do DF ultrapassou a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, que tem 30.955 moradias. O dado aponta um aumento de 11% no crescimento de moradias no Sol Nascente em relação à favela da Rocinha. Mas essa não é a primeira vez que a região do DF se destaca em dados populacionais. Em 2013, a comunidade ganhou o título de maior favela da América Latina, com quase 80 mil habitantes. Em 2020, segundo a Codeplan, esse número já era de mais de 90 mil moradores. Mais casas, mais pessoas e mais desafios para um local que há muito tempo já sofre com a falta de segurança, saneamento básico, infraestrutura e muitos outros problemas. Ainda segundo a Codeplan, a renda per capita no Sol Nascente em 2018 era de R$ 640. Isso é 36 vezes menos do que o rendimento de moradores do Lago Sul que ganham, em média, R$ 23.141. Além disso, a comunidade apresenta o segundo maior índice de vulnerabilidade social de todo o DF, atrás apenas da estrutural. Juliana é diretora do Instituto Mãos Solidárias, que há sete anos atua na assistência a crianças que vivem em extrema pobreza. Ele oferece esporte para as crianças, curso de informática, balé, karatê, jiu-jitsu, artes marciais, todas as artes marciais têm dentro do Instituto Mãos Solidárias. Também a gente tem almoço para as nossas crianças, alimento, porque muitas crianças chegavam até a passar fome. Atualmente, a organização atende 3.500 famílias da região. Nós acreditamos nos valores e sabemos que o sol nascente não é lugar apenas de bandido, mas é lugar de alguém que quer vencer na vida como advogado, professor, médico. E se Deus quiser, vão vencer na vida, né? E precisa realmente de mais políticas públicas e rapidamente, para que essa população toda também tenha uma condição melhor de vida. E um bombeiro aqui do DF está sendo investigado por se envolver, explorar financeiramente e ameaçar mulheres. Ele chegou a noivar com mais de uma ao mesmo tempo. Essa história, gente, é absurda. A investigação que está em sigilo começou depois que as próprias mulheres descobriram os casos, se uniram num grupo de WhatsApp e até agora já são mais de 20 vítimas do bombeiro sedutor. Uma delas conversou com a nossa equipe. Essa mulher que prefere não ser identificada foi uma das vítimas do bombeiro militar Rafael Martins Zilli Ferreira, de 38 anos, que teria se relacionado e enganado diversas mulheres ao mesmo tempo. Eu tomava café com uma, saia para almoçar com uma, marchava com uma e jantava com outra. Elas descobriram que o bombeiro estava se relacionando com pelo menos sete mulheres de uma vez. e era noivo de quase todas elas. Noivados mesmo, noivados com festa, com família, com foto. As vítimas denunciam que Rafael pedia dinheiro para as namoradas e, com isso, estava construindo a casa dele no Jardim Botânico. Elas formaram um grupo no WhatsApp e descobriram que pelo menos 24 mulheres já foram enganadas pelo militar. Na ocorrência registrada por uma das vítimas, ela relata que o Rafael ameaçou dar um tiro e enterrar o corpo no quintal de casa se ela se relacionasse com outra pessoa. e enviou um áudio inconformado com o término do relacionamento. Eu não dei tempo algum, tu decidiu te dar um tempo porque tu quis ficar de conversa com esse f***, entendeu? Então, não vai rolar, tu não vai ficar perto desse cara nunca, ele está fora agora e ele vai voltar e eu sei o dia que ele vai vir. E a gente vai estar junto. Dia 9 em diante, eu vou estar aí contigo e esse cara não vai se aproximar. Se ele se aproximar, aí a coisa vai ficar feia para o lado dele. Como é que pode, né? E olha, nem todas as vítimas registraram as ocorrências. Em nota, o corpo de bombeiros diz que está acompanhando a situação e que o caso está sendo investigado também pela corrigedoria. Olha, tem que ter cuidado com o golpe porque acontece para todo lado, de tudo quanto é jeito. A gente acabou de ver esse daí, né? E um estelionatário aplicou golpes avaliados em mais de um milhão de reais aqui no DF e na Bahia. Ele se passava por revendedor de carros e equipamentos sofisticados que nunca foram entregues. E olha só que loucura, entre as vítimas, estavam parentes dele. Morador de Brasília, o rapaz de 22 anos, dizia à família que mora na Bahia que conseguiria comprar carros de luxo e equipamentos de última geração no DF por valores mais baixos e revendê-los a preços mais altos. Inclusive, ele pedia que os familiares convidassem outras pessoas a participarem do negócio. Mas, depois de pegar o dinheiro, ele não entregava nenhum retorno. Só do estado da Bahia, incluindo familiares dele e pessoas próximas a esses familiares, são cinco vítimas. O prejuízo causado pelo estelionatário às vítimas na Bahia ultrapassa 400 mil reais. Levando em consideração outras vítimas do DF, o valor fica acima de um milhão de reais. Isso porque ele já responde a outros quatro inquéritos pelo mesmo crime. Ele foi preso depois de oferecer para os familiares um carro avaliado em 700 mil reais para reembolsar os prejuízos, mas com a condição de que eles depositassem mais 70 mil reais. Perceberam que estavam sendo vítimas de uma enganação, então saíram lá da Bahia para Brasília para se encontrar com esse indivíduo. Ele, na tentação das vítimas de que estava propondo um negócio decente, combinou o encontro dentro do prédio do fórum de Sobradinho. E ali ele foi levando as vítimas na conversa, dizendo que tinha gente grande por trás dele, que a polícia estava na mão dele, que era cobertado por advogados. Então, ele cheio de muita conversa. Mas foi esse encontro dele com as vítimas no prédio do fórum que acabou proporcionando a prisão em flagrante deste indivíduo. Até agora, 11 vítimas do golpista prestaram queixa. A 35ª Delegacia de Polícia, de Sobradinho, investiga o caso. Quanta ousadia, né? E você já levou prejuízo em compras online? Comprou, pagou e não recebeu a mercadoria? Ou até veio outra coisa, como um tijolo? Quanta gente já recebeu, né? Pois é, em casos assim, a tal loja às vezes nem existe, mas está lá nas redes sociais fazendo a maior propaganda. Então, fique esperto nas dicas para não cair nesse tipo de golpe. Basta uma olhada rápida na internet para encontrar opções e mais opções de produtos. No comércio online, é possível encontrar de tudo um pouco e, às vezes, é até difícil resistir à tentação de não comprar. O Leandro queria um sapato e encontrou um anúncio em uma rede social com o modelo desejado. E o que começou com a expectativa de receber o produto terminou em dor de cabeça. A loja nunca enviou o produto e já se passou quase um mês da compra. Eu perguntei mais alguns detalhes sobre a garantia da compra e prazo de entrega, tudo. Aí essa pessoa me afirmou que era tranquilo, que era dentro de 24 horas e que eu poderia ficar tranquilo. E aí, realmente, eu fiz o pagamento de uma forma imprudente e essa mercadoria nunca chegou. E não foi só o Leandro que teve prejuízo. Os crimes praticados na internet se acumulam. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2022, foram quase 22 mil ocorrências registradas no DF. E os dois primeiros meses de 2023 acumulam 3.500 casos. Mas, apesar dos riscos, muita gente aposta nas compras online. Eu gosto de comprar de tudo. Roupa, biju, sapato, de tudo um pouco. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico espera que as lojas online faturem 185 bilhões de reais em 2023. E se as vendas digitais aumentam, as reclamações contra esse tipo de empresa também sobem. Segundo o PROCON, só neste ano já são 1.142 queixas. O órgão de defesa do consumidor tem dicas para evitar golpes. Dei um print na tela, salve, guarde um e-mail, panfleto, ou foda-se o que ele recebeu. Feito isso, ele tem que pesquisar a reputação daquela empresa. Consulta o CNPJ, saber se aquele CNPJ realmente existe. E no ato da compra, verificar se o site, ou então nas redes sociais, tem aqueles requisitos de segurança, principalmente para aquele cadeado, se ele consta ali, se é uma plataforma segura ou não. Evitar comprar em sites que só tenham ali como forma de pagamento, boleto bancário ou PIX. Porque certamente ali, isso pode ser um indício de realmente ser uma loja fraudulenta. Porque depois que você fez a transação, você não vai conseguir resgatar de jeito nenhum. Os hackers, as pessoas que se utilizam desse e-mail, eles estão se aprimorando cada vez mais de itens, para burlar sites, burlar bancos. Então, assim, gera-se um receio na sociedade, mas ao mesmo tempo tem crescido bastante esse comércio online. E a Só Reparos está completando 33 anos de história. E para comemorar essa data tão importante, eles prepararam um presente especial para você. Olha só esse vídeo. Aniversário Só Reparos. Já reparou que essa festa está com mais mil ofertas para você? O aniversário é nosso, mas quem ganha os presentes é você. Aproveite, visite uma de nossas lojas ou ligue pelo telefone 6134037000. Só Reparos. Tudo o que você busca, só o que você precisa. Viu só? São mais de mil ofertas em todas as lojas. A Só Reparos vai oferecer preços e condições imperdíveis em uma ampla variedade de produtos. Então é a oportunidade perfeita para renovar a decoração, fazer aquele reparo que estava faltando ou até mesmo começar aquele projeto de reforma. Me conta, quem não tem algum detalhe que precisa mudar em casa? Então visite uma das lojas da Só Reparos no Cia Trecho 1, na 512 Sul ou também na 404 Norte. E aproveite as promoções. Reparou, né? Eles fazem aniversário e é a gente que ganha o presente. Muito bem, Só Reparos, pelos 33 anos de sucesso. E o mundo da arte agradece sempre que doações enchem os sagões dos museus. E foi isso que aconteceu aqui no MAB, o Museu de Arte de Brasília, um lugar que muita gente ainda nem sabe que tem, viu? É na nossa cidade. Gabriela Tunis. Aqui no Museu de Arte de Brasília, de um lado temos um grafite sobre papel de Di Cavalcanti em 1943. E desse outro lado, temos uma gravura sobre metal de Portinari, datado de 1949. Essas são algumas das obras que chegaram recentemente ao museu e somam-se às outras 1.400 obras, sejam esculturas ou pinturas, que temos aqui. Todas elas vêm de doação, seja pelos artistas ou então por colecionadores, mas essas duas que eu contei vieram de uma forma diferente. Eu estou aqui com o Marcelo, que é o gerente do museu e vai explicar para a gente. Marcelo, de onde vieram essas obras? Essas obras são contrapartidas pelo uso da concha acústica. A concha acústica agora está subordinada ao Museu de Arte de Brasília. Então a gente, quando vai alugar a concha, ao invés de cobrar em dinheiro, a gente pede o pagamento em obras de arte. A gente mapeia as necessidades do acervo, as pessoas adquirem as obras que são do nosso interesse e as passam a fazer parte da coleção. Pessoal, o museu ficou durante 14 anos fechado e foi reaberto em 2021. E vocês podem conferir todas essas obras ao vivo, vindo aqui ao museu. Ele funciona todos os dias, menos às terças-feiras. E o horário é de 10 da manhã até às 7 da noite. E a entrada é de graça, viu? Vale a pena conferir. Obrigada, Gabi. Olha, gente, chuva, pista molhada e o trânsito fica como? Lento em vários pontos, né? Vamos dar uma olhadinha lá fora, uma volta ali com as câmeras do DR. Aqui, olha, nessa primeira, a gente tem a Épia Norte, pessoal que está seguindo ali para Sobradinho. Na altura ali da Granja do Torto, a gente tem algumas imagens aqui. Agora está um pouquinho distante, mas dá para ver, bem pequenininho aqui. Olha, o trânsito está lento. Isso porque a gente sabe também que teve um acidente ali perto do viaduto do Colorado. Os bombeiros ainda não passaram todas as informações, mas isso acaba atrapalhando mais o trânsito, né? Vamos dar uma olhadinha agora nessa outra câmera aqui, olha, que é lá na Estrada Parque Núcleo Bandeirante, próximo ali às mansões do Parkway. Gente, por lá o trânsito segue um pouco mais tranquilo, não tem nenhum ponto ali de retenção, mas a gente percebe que a pista está molhada. Vamos para um outro ponto para a gente poder mostrar para todo mundo. Aqui a gente tem a IPTG, ali perto do viaduto Israel Pinheiro. Trânsito bem tranquilo, diferente do que a gente mostrou aqui durante essa semana. Então, dá para ir ali sem muito problema, sem muitos pontos de retenção. Aqui a gente tem Estrada Parque Guará e PGU, trânsito livre também. Agora, as chuvas continuam no fim de semana, viu? O IMET está com alerta amarelo de chuva forte e deve permanecer assim até amanhã de manhã. E olha só, segunda-feira chegou outono, né? Mas, segundo o IMET, ainda deve ficar esse clima chuvoso, pelo menos até os primeiros 15 dias de abril. Então, dá para a gente ainda aproveitar um pouquinho, que depois já começa aquela seca, né? Vamos para o intervalo? É bem rapidinho, eu já volto. Essa agora é para os cervejeiros de plantão, porque até domingo você tem a oportunidade de conhecer cervejas artesanais que são produzidas aqui no DF e por todo o Brasil. Quem vai mostrar para a gente é o Bruno Silveira. Bruno, boa noite para você. Acertamos em te mandar para isso. Você gosta de cerveja? Mostra para a gente o que tem. Pois é, Vivi, foi um link certeiro para mim. Boa noite para você, para quem está nos acompanhando. Olha, são 12 expositores do DF, de outros estados e também até de fora. Tem cerveja peruana aqui. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Magno Serra, dar um look nessa mesa que a gente preparou aqui, porque a gente vai falar sobre harmonização. Várias cervejas, várias comidas. O chefe Rodrigo Rohana está aqui com a gente. Ele é sommelier chefe. Rodrigo, dá para harmonizar várias coisas com cerveja, né? Desde salgados até doces. Com certeza. A cerveja é muito ampla, né? A gente tem muitos estilos. Então, é muito fácil harmonizar tanto com comidas salgadas como com doces, né? Então, o que importa é a gente ter criatividade e a gente conseguir pegar as cervejas que a gente gosta com as comidas que a gente gosta também, né? Então, a gente tem várias possibilidades. Aqui a gente tem vários expositores com muita cerveja. A gente tem comida também. A gente tem aqui um ragu de linguiça com polenta, que pode ser harmonizado com uma red ale, por exemplo, ou com uma house beer, que é uma cerveja defumada. A gente tem doces veganos, queijos veganos. Então, é isso, Vivi. Várias opções. Essa feira começou ontem, vai até o próximo domingo, aqui no Casa Parque. Entrada gratuita. Sexta, sábado, de meio-dia às 10. No domingo, de meio-dia até às 8 da noite. Além de muita comida, cerveja boa, vai ter muita música também. Então, uma opção muito boa para o pessoal vir aqui. Eu volto com você. Obrigada, viu? Só a partir de 18 anos que pode comprar bebida. Comida é à vontade. Beijos, viu? Obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana. Uma boa noite para você. Até segunda. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho